que é o Tomás. Vamos ouvir a palavra de Tomás? Aqui Deus pode limitar as palavras da vida de Deus. A comércia do Padre pode limitar vocês, Deus só pode falar para os químicos, Deus só pode ler, deixa eu abrir, 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 Deus ainda não precisa, quem que puder, verá que tem a precisa. Quem que é essa maravilhosa de Deus, quem que falou? O Deus era tão pequeno, ele não queria andar, ele só queria comer tudo, Deus é todo hogar, ele falou, porta, opa, o menino daqui quer falar, está falando tudo que é para você obedecer. Deus ainda pode acolher e acolher e acolher alguém que é a prosta de Deus, alguém que é a prima de Deus, alguém que é cuidar de Deus, cuidar, fazer carinho de Deus. Ainda ele é bebê, não é só, você pode limitar, pode auxiliar, pode chorar por isso. É só, só, só. É só, só. Quem que é esse momento, pode limitar quem que é o senhor da vitrine. Deus, Senhor é meu bom pastor Quem que cuidera essa paz de vida de Deus? Quem que é a força de Deus? Quem que é a prima de Deus? Alguém que não brigou a prima de Deus Digou, e tudo o que queria, portar a costa da história Quem que é? É tudo, podo, inspirar, esculpar, escutar, escutar